Boa noite, segue aí um vídeo demonstrativo, simples, tá? Pra você poder conectar, baixar e jogar online sem problemas, beleza? Vamos por etapa então, seguinte, primeiro você vai entrar na sua conta normal, mesmo que você não adicionou ainda a conta que a gente viu pra você, beleza? Você vai entrar em sua conta, tá? Vai na loja da Microsoft, no caso eu vou fazer um teste aqui com o Call of Duty BO4, que saiu agora, beleza? Você digita lá o nome do jogo, olha lá, pronto, já apareceu aqui, é a versão estandarte, você vai clicar no jogo, beleza, aqui tá pra reproduzir, porque eu já baixei o jogo, tá? Nos seus vai estar aparecendo aí, comprar o jogo, tá até escrito aqui na minha conta pra eu comprar o jogo, como eu não obtenho o jogo, eu não vou apertar em comprar, tá? Qual que é o próximo passo agora? Agora sim, você vai apertar o botão Xbox, vai em adicionar novo, tá? O novo perfil do usuário, E vai colocar aí o e-mail e a senha que eu te enviei, tá? Seguinte, você colocando o e-mail e a senha, você vai entrar na conta e vai clicar nas opções, sem barreira e ignorar, você vai entrar em tudo normal. Quando terminar o processo lá, de você que adicionou a conta, vai aparecer aqui pra você instalar, tá? Apertou em instalar, imediatamente você aperta o botão do Xbox, aperta onde você está aqui em sair, tá? E você sai do perfil e loga no seu perfil. Continua deixando o jogo baixar, tá? Com a sua conta aí de usuário mesmo, não precisa logar na conta que eu te enviei quando ele estiver baixando, beleza? Não precisa ficar online na conta quando ele estiver baixando. Qual que é o próximo passo agora? Beleza, o jogo baixou. O que você vai fazer? Você vai apertar o botão do Xbox de novo e vai em mudar usuário, que é o mudar perfil, e vai entrar na conta que tem o Call of Duty BO4. No caso, quando você for entrar na conta do FIFA ou qualquer outro jogo da nossa loja, você vai entrar e vai logar na conta, para fazer esse processo depois que você já baixou, beleza? Aí vai, entrou na conta. Aperta o botão Xbox de novo, vai em configurações, em redes, configurações de rede, configurações avançadas, endereço de Mac alternativo, vai em limpar, e depois em reiniciar. Eu vou dar uma pausa aqui enquanto o Xbox reinicie. Beleza, o seu Xbox reiniciou. O que você vai fazer a partir daí? Você vai apertar o botão Xbox novamente, vai em mudar perfil, e vai entrar na conta que eu te enviei, na conta que você fez o download, na conta do jogo. Lembrando que o Mac você já limpou, o Xbox já reiniciou. Você vai apertar no jogo, para abrir. O jogo acabou de abrir, você vai fazer o seguinte, aperta o botão Xbox novamente, vai mudar o usuário, e vai conectar com a sua conta, principal, com a sua conta que você usa no seu console, com a sua conta que você usa para jogar normalmente. E pronto. Daí em diante, a conta vai se desconectar, porque outro cliente pode entrar na conta, para baixar, ou para atualizar, ou até mesmo para jogar, igual você está jogando, e você não vai ser derrubado. Entendeu? Porque você fez todo esse processo, e você não vai ser derrubado. Você não precisa limpar o Mac, e fazer todo esse processo, caso você tenha sido derrubado, depois de 60 minutos, que é o tempo de maior período, que você consegue ficar na conta, jogando online. Você acabou de ser desconectado, vamos dar um exemplo. Você vai simplesmente, entrar na conta do jogo de novo, certo? Já estou na conta do jogo de novo, e vai abrir o jogo de novo. E abrindo o jogo, você já muda, para o seu perfil padrão, o seu perfil que você usa no seu console, certo? Não precisa limpar o Mac. Você só precisa limpar o Mac, tá? Quando você desligar o Xbox, e for jogar uma outra hora, ou um outro dia, aí você precisa limpar o Mac. Você não precisa limpar o Mac, caso, você seja desconectado, depois de 60 minutos, tá? Não tem como, você ser derrubado, tá? Antes de 60, ou 50 minutos. Se você foi derrubado, é que você fez algum processo errado, ou reverso. Entendeu? E vamos supor que você não está conseguindo conectar na conta, certo? Vou te dar um exemplo aqui, pela minha conta mesmo. Só que você vai fazer o seguinte, você vai entrar na conta do jogo, tá? Ah, está dando algum problema de Xbox Live não consegue conectar, ou está com algum problema no servidor de internet, você vai fazer o seguinte, você vai em configurações, isso na conta do jogo, tá? Beleza? Configurações de rede. Aqui está escrito para você mudar para offline, você não muda para offline, a sua conta pode ter mudado para offline, ou você mudou sem querer para offline, você vai apertar para continuar em online, tá? Põe para mudar para online, e beleza, depois você faz todo esse processo que vai dar certo. Obrigado.